Paulo, o presidente tem o hábito de participar desses eventos militares e ele gosta de manter essa proximidade com essa classe. Agora, ele acaba adotando esse discurso, nós chegamos lá. E ele reforça, naturalmente, essa relação com essa base ou até tropa, né? Gostaria da sua avaliação. Boa tarde, Daniel, Kalina, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um discurso bastante simples, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro. Antes das manifestações de 7 de setembro, sempre que aparecia, sempre que a nossa programação aqui era interrompida por um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, a gente ficava, todo mundo ficava empolvorosa, né? Na expectativa dele dizer alguma coisa que fosse interpretado como um ataque a algum outro poder, naquela rixa ali com o judiciário. Agora, ele está muito mais calminho. É só um discurso patriótico mesmo, nada de muito grave. Eu achei muito curioso, muito curiosa a repetição da palavra juntos. A gente sabe aí que o juntos é o slogan do ex-ministro Sérgio Moro, né? Então, teve uma hora ali que ele falou juntos e fez uma pausa. Fiquei esperando se ele iria repetir até o slogan do ministro Sérgio Moro, mas isso não aconteceu, evidentemente. E é um personagem, eu particularmente, Daniel, considero o presidente independente aí da briga ideológica, partidária, eleitoral. É um personagem fascinante, né? Eu fiquei escutando ali a história, ele contando que quando ele era ali, fazia parte do grupo de paraquedistas, ele já sonhava em subir a rampa do Planalto. Eu acho que é bastante improvável isso, mas eu fico me perguntando se esse tipo de sonho ou delírio, melhor dizendo, se ele nasce cedo assim ou se ele vai amadurecendo com o tempo.